Um objeto que parece ser um meteorito caiu dentro de uma casa nos Estados Unidos. O artefato atravessou o telhado e deixou também uma marca no piso da residência. Ninguém ficou ferido. A polícia trabalha para determinar a natureza precisa do objeto. As autoridades suspeitam que o fato esteja relacionado à atual chuva de meteoros, chamada Etaquarides. Esse é um fenômeno anual na qual detritos do famoso cometa Halley caem na atmosfera da Terra. Suzy Kopp, dona da casa atingida, afirmou que o objeto metálico media cerca de 12 centímetros e pesava por volta de 3 quilos. O astrônomo-chefe do Franklin Institute, Derek Pitts, disse ao jornal Daily Star que a rocha pode ter entre 4 e 5 bilhões de anos.